Oi galera, bom dia, vou falar um pouco sobre rejuntamento, o Helder lá no fundo está rejuntando a parede aí, esse paredão imenso, uma boa parte aqui já está rejuntada, aqui já está tudo rejuntado, vou falar um pouco sobre o rejunte, para você ter uma noção de limpeza, vou falar sobre a limpeza a seco, essa esponjinha aqui da Atlas, que eu uso bastante, eu uso ela para a limpeza do piso, estou mostrando para vocês como ela fica aqui, fazendo a limpeza a seco no rejunte, você vem passar ela aqui, para dar o acabamento final, o rejuntamento, você vem passando ela, deixando tudo limpinho, só que esse serviço, ele meio que te atrasa um pouco, em questão de tempo, eu deixei em torno de 40 minutos a 1 hora que ele está rejuntando, então quando ele chegar lá no fundo, essa parte aqui, ela já está seca do rejunte, praticamente seco, não completamente, mas está praticamente seco, então para você ver o acabamento que fica com a buchinha, quando você faz ela molhada, ou com ela seca, desculpa, quando você limpa a seco com a bucha, ela fica lisa, mas nem tanto, em alguns locais você ainda percebe que fica algumas frestas no rejunte, e eu prefiro fazer de outra maneira, não dessa maneira usando essa buchinha, eu uso ela mesmo para limpeza dos pisos, mas muita gente utiliza isso para fazer esse tipo de acabamento, depois você ainda vai ter que vir com a buchinha ou com água ou com vassoura, água e vassoura para estar lavando a parede, mas eu prefiro fazer dessa maneira aqui, buchinha molhada na parede, aí ela vai ficar com esse aspecto aqui, se você consegue enxergar aí, ela fica ainda mais lisinha e o acabamento mais perfeito, e outra coisa que é melhor também, quando você vem limpando, fazendo a limpeza dela com a buchinha molhada, ela te dá uma dupla opção, porque você além de passar a buchinha e ele ficar mais liso, você já está lavando a parede fazendo a limpeza primária, então essa era a minha dica que eu queria passar para vocês, a limpeza molhada versus a limpeza a seco, eu prefiro fazer dessa maneira, porque eu acho que essa maneira é mais fácil, mais simples, mais rápida e deixa o acabamento mais lisinho, você percebe aí que o acabamento fica show de bola, e você não precisa lavar depois, que nem essas paredes aqui ó, elas já estão, foi feita a limpeza primária com a buchinha né, e aí já era, depois o cliente só, se ele quiser, e lógico a maioria deles depois tem que fazer uma limpeza, mas só a limpeza primária dela já garante já uma limpeza muito melhor, do que você fazer uma limpeza seco, e depois ter que tá lavando aí com mais força, porque essa poeirinha aqui ó, ela é difícil de sair, se você puder tirar, igual eu tô fazendo aqui ó, na limpeza molhada, se você puder fazer a limpeza molhada, você vai ter um melhor acabamento no rejunte, e vai liberar o serviço mais rápido né, de uma vez só. pra complementar aí, depende muito do tempo que vai estar tá, o tempo aquele tá estável, não tá batendo sol na parede, então cada situação é uma situação, tem rejunte, que nesse caso é o rejunte flexível da Quarto Solite, marrom café, tá colocado numa parede onde não tá batendo sol, então eu deixei de 40 minutos a uma hora, pra começar a limpeza molhada, então se for um rejunte acrílico, por exemplo, o tempo vai diminuir bastante, ou se eu estivesse batendo sol e fosse rejunte flexível, batendo sol na parede, o tempo já diminuiria, cairia pela metade, então você vê aí certinho, o rejunte que você vai usar, se é ambiente interno, se é ambiente externo, tá, esse vídeo é só sobre essa parede, mais algumas informações aqui ó, espuma de colchão, que eu também sempre utilizo aí pra tá podendo rejuntar, a maquita que eu sempre uso aí, a furadeira da maquita pra bater o rejunte, esse batedorzinho aqui você vai pagar uns 20 reais nele no depósito, muito bom pra bater, riscador, caso você encontre aí alguma coisa que te atrapalhe, que às vezes ó, você pega uma argamassa na parede aqui que vai atrapalhar a colocação, você já vem aqui limpa, deixa tudo no esquema pra depois que rejuntar, vinha fazendo a limpeza aí, beleza? É isso aí, sempre que vocês puderem, depois do rejuntamento, vem limpando a parte de baixo aqui ó, do piso, pra poder, depois que vier o piso por baixo e o recorte, essa parte não te atrapalhar, depois, tem muita informação na verdade que a gente, às vezes acaba passando, esquecendo de passar no vídeo, mas a gente vai passando, a parte de cima lá ó, pra você prestar atenção, ela não tá rejuntada porque depois eu venho com o rejunte na cor branca, dando um acabamento né, e aí esse acabamento, esse acabamento com o rejunte branco aqui, ele sela e aí vem do forro pra baixo, vem o rejunte marrom e ali a gente vem selando com o rejunte branco, aí dá um acabamento bem mais bacana, em vez de ficar melando com o rejunte marrom. E é isso aí, agradeço muito aos inscritos, e todos que não são inscritos aí, se gostou dá um like aí, se inscreve no meu canal, valeu!